O saquinho é uma lockpick, né? É... Jonathan Oliveira, Jonathan Oliveira, vem. É, é papar, pô, né? Ah, lockpick é de boa, pô. O saquinho aí é que eu acho que é o... Ô, Charlie, confere o nome... Eu tô com... Jonathan Oliveira. Qual que é o remédio que você tá? Eu tô com... Gadernal sem receita. Você vira de costa aí, deixa eu dar uma olhadinha. Doutora, você vai fazer eu passar esse vexame aqui, né? Olha, você pode fazer esse vexame aqui, ou olhar e liberar você, dependendo do que você tiver aí, ou você vai ser um vexame maior que você vai ir pra delegacia, pra ser revistado lá nas celas, e aí? Tô sendo legal com vocês até agora, não tô? Beleza, Doutora. Coisa boa, coisa boa. Se entrou, se tiver alguma, quer ser disponível pra esse taqueré aqui na praça. Cala, lockpick, caralho. Tá. Ó, é o seguinte, gente. Eu retirei o que era legal aí, tirei o saquinho, infelizmente aí. Até pra sua saúde vai ser melhor, tá ligado? com essa bomba aí. E eu vou tá liberando vocês, beleza? Tá ok, tá ok. Muito obrigado. Bom, obrigado por colaborar vocês aí. E aí, sobre a moça aí, a gente ainda continua com elas aí, pra não ter perigo pra vocês, beleza? Tá bom, Doutora. Obrigada, hein? De nada, hein? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bota uma capacete aí, rapaziada. Vamos comprar, a gente vai comprar agora. Vamos comprar agora, vamos comprar agora. Vamos lá comprar a capacete, gente. Nunca mais, tá? Mano, eu te salvei da boca agora. Nunca mais firme, nunca mais firme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.